Música Fala galera, ligada nas redes sociais da Australian Centre. Hoje no Conversa de Intercambista, eu trouxe alguns estudantes que vão contar um pouquinho da sua vida aqui na Austrália. Fica ligado e vem com a gente. Música 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 Para começar hoje o Bate-Papo, eu queria, Diego, que você falasse um pouquinho mais sobre você, o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? Tá, eu sou o First Student, eu acabei de ir à minha universidade há um ano e meio atrás, em 2015, e eu vim direto para a Austrália. Você está morando aqui na Austrália há quanto tempo? Eu estou há um ano e meio aqui. Um ano e meio? E como é que estão as coisas aqui? Cara, está excelente. A Austrália é um paraíso, é um país dos sonhos, que acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de vir para cá para conhecer. Um dos momentos assim, mais complicados é na hora que você começa a pesquisar os destinos e a gente sempre fica em dúvida porque a gente tem muita opção. E o que te motivou a vir para cá? Para ser bem sincero, o clima. O clima? É, o clima aqui da Austrália é muito parecido com o do Brasil, principalmente em Perth. Ele é bem parecido com o do Brasil e isso que me motivou a vir para cá. E você é de qual lugar lá do Brasil? Eu sou de Campinas, sou do interior de São Paulo, então é um clima um pouquinho parecido com o do Brasil. É bacana. É. E você, Tânia, me diz, o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? E o que te motivou a escolher a cidade onde você está morando hoje? Como é que você fez essa escolha? Ah, bem parecido. Eu também sou de Campinas e o clima é o que mais me motivou e eu conheci também pessoas que já tinham vindo para cá e falaram super bem daqui. E já me passou uma segurança maior, né? A gente vindo para cá e eu não gosto de frio, então a Austrália, em relação ao clima, segurança e poder trabalhar, poder me manter aqui foi o que mais me motivou. E por falar em trabalho, o que você fazia antes de vir para cá? Eu sou formada em administração de empresas, eu trabalhava na área financeira de um hotel. E você, Luiz? Quanto tempo você está morando aqui na Austrália? O que você fazia antes de vir para cá? Bem, eu estou morando aqui na Austrália há cinco meses e antes de vir para cá, eu trabalhava na prefeitura de Diadema como estagiário de contabilidade. E o que me motivou a vir para a Austrália foi, há dois anos atrás, a gente estava em uma feira de intercâmbio, enquanto eu encontrei o pessoal da Australian Center. E eles falaram tanto bem da Austrália, tanto bem de Perth ainda, que não teve outra. Eu já me apaixonei pela cidade à primeira vista, amor à primeira vista. Então, foi isso aí que me motivou a vir para a Austrália. Isso é bacana, porque assim, como é que vocês começaram a construir esse sonho do intercâmbio? Tipo, sempre foi algo que vocês desejariam realizar um dia na vida? Ou algo aconteceu, algum amigo veio para cá, enfim, familiar? Como é que aconteceu com você, Diego? Cara, eu sempre quis estudar fora, na verdade morar fora, sempre foi um sonho meu. E graças a Deus e graças a meu pai, eu pude vir para cá. Então, desde a universidade eu sempre vim tentando bolsas e bolsas, mas nunca consegui. E aí, no meu último ano, quando eu me formei, meu pai falou, olha, você escolhe qualquer lugar que a gente vai mandar você. E aí eu comecei a ir nas feiras de intercâmbio, comecei a pesquisar, a fazer o levantamento de todos os dados, de todos os lugares do mundo. E aí o que me encaixou o melhor foi a Austrália, por conta do clima, por conta das oportunidades, por conta da qualidade de vida que a Austrália proporciona para os cidadãos aqui e para as pessoas que moram aqui. Legal, legal. Com você como é que foi? Você sempre teve o sonho também de realizar o intercâmbio? Sim, desde a adolescência. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu trabalhei, 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 trabalhei. Juntou um dinheirinho, enfim, veio. E aí eu consegui vir. E sempre foi a Austrália que eu consegui vir. Sempre foi. Isso já estava decidido. Legal. Eu só tinha dúvida da cidade. Certo. Só que pelo que eu pesquisei, Curf é a minha cara. E com você, Luiz, como é que foi? Bem, eu sempre quis fazer intercâmbio, como foi parecido com o Diego falou, né? Mas eu estava no meio da faculdade e eu estava pensando, eu devo trancar minha faculdade vim para a Austrália ou vim para a Austrália depois da faculdade? Depois de uma conversa com meus pais, eles falaram assim que é melhor que eu terminar a faculdade. Por quê? Por causa disso. Se eu for trancar essa faculdade, eu ia ter que voltar para o Brasil com aquela mentalidade que eu já queria que terminar a faculdade que eu havia trancado. Mas agora, como eu não tenho nada que me prende no Brasil, eu estou fazendo intercâmbio mais tranquilo e sempre quis ter essa experiência de estudar, viver no exterior e dar compreensão de várias culturas, que é isso que a Austrália proporciona. E foi isso mesmo. E a escolha da Austrália foi como eu havia dito, bem por acaso. Porque eu fui na feira de intercâmbio, falaram tão bem da Austrália que eu me apaixonei. E me diz uma coisa, o lado emocional obviamente é uma coisa que conta bastante antes, durante e depois, assim, de você, enquanto você realiza o intercâmbio. Como é que foi o momento de você sair de casa? Você já morou sozinho antes ou foi a primeira vez tendo essa experiência de morar sozinho? Como é que foi esse lance de deixar a família no Brasil? Rafa, foi a minha primeira experiência, em 24 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa para morar sozinho, para morar contigo mesmo. Foi um baque porque... Tudo muito novo, tudo muito novo, exatamente. Não tem ninguém para fazer se dar o suporte e tudo mais. Outra cultura. Outra cultura. A gente vive aqui em share house, então a gente vive com pessoas do mundo inteiro, então cada um tem um estilo. Mas a gente aprende muito com isso. Então o lado emocional é claro, é muito delicado, é muito sensível. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o apoio de vocês em tudo que eu precisei aqui. Então, claro, sinto saudade, sinto saudade, mas a gente tem que crescer, então a gente tem que se jogar. E com você, Tânia, como é que foi? Eu acho que foi mais difícil na hora de fim. O pessoal, nossa, mas você vai sozinha, você é mulher, e tudo mais. E parece que tem muita insegurança. Gente, eu tenho que ir para um país desenvolvido, mais seguro do que aqui. No Brasil já foi assentada. Então, eu achei que foi mais difícil no começo, esse desligamento. Mas, depois que eu cheguei aqui, pelo menos assim, a família fica com saudade, mas eu me sinto bem, porque é muita coisa que você tem para fazer, para conhecer, estudar inglês te toma muito tempo também. Sim, sim, sim. Tem que dedicar bastante. É procurar trabalho. Então, é muita coisa, muita coisa que te toma tempo. E tem as redes sociais, vídeos, para você matar a saudade. Eu estou sempre em contato com a minha família e está ajudando para levar bem, sabe? Ah, bacana. É bacana. Luiz, e como é que é essa convivência, essa troca de cultura, principalmente na escola? Porque hoje você faz qual tipo de curso que você está fazendo aqui na Austrália? Eu agora faço General English, estou no nível avançado. Legal. É, a choque cultural, posso dizer que foi bem no primeiro dia que... Eu já sou uma pessoa tímida quando eu mudo de escola. Eu estou em uma escola diferente, com gente de tudo quanto é parte do mundo, falando em inglês que eu não sei se eu entendi ou não, e eu estava com receio de poder falar. Mas, com o tempo, você vai se acostumando, com o tempo você vai se sentir mais relaxado e consegue até conversar, fazer amigos aqui. Hoje eu tenho bastantes amigos. E é de quais nacionalidades, por exemplo? Ah, Japão, Suíça, França. Legal, tem bastante amigos. E eu tenho uma namorada agora, uma namorada jafonesa. Por falar nisso, você chegou... Teve alguma gafa que você cometeu numa conversa com esses seus amigos? Como é que você tem se virado aqui? Toda hora, que nem a palavra cheat, de letra passear. De vez em quando eu uso o meu sotaque de brasileiro, eu falo shit, de cagado. A classe inteira começa a rir, os professores também. Os professores não são aquela coisa rígica, eles são muito engraçados também. E com você, Diego, como é que foi? Você veio com um nível já avançado de inglês ou veio zerado? Porque eu conheci muita gente que veio pra cá com bastante dificuldade de inglês. E aí você tendo que dividir a sala com outras nacionalidades, é difícil até pra compreensão do idioma. Como é que foi com você? Cara, eu não posso dizer que eu vim com inglês zerado, mas também não vim com inglês avançado. Eu vim com um pré-intermedian e cheguei aqui conseguindo me comunicar. Então eu acho que isso que foi importante, mas foi bem difícil no começo. Como o Luiz falou, a gente tem estudantes do mundo inteiro numa sala pequena. Então a gente tem que lidar com isso, a gente tem que conversar e tem esse lance da cultura, do accent diferente. Então foi bem complicado. Com você, Tânia, também foi parecido. Como é que é pra você conviver com gente de nacionalidades que provavelmente você nunca imaginou que fosse... Conhecer. Ou dividir sala, ou enfim, até participar de eventos e tal. Então eu cheguei aqui com o inglês básico. Aham. Mal conseguiu me comunicar, mal conseguiu dizer good morning. Mas assim, quando você chega aqui, na minha escola não tinha muito brasileiro. Só tinham dois meninos brasileiros, o resto era de outras nacionalidades. Só que teve um menino que ele me ajudou muito. Ele foi comigo resolver as coisas, é por conta humana. Ah, legal. Isso é importante, né? Eu falo o apoio que eu tive da Australian Centre. Que eu tive o tal do jet lag. Ah, meu irmão. Acordar de madrugada. Nossa, elas iam comigo no médico, só não melhorar, sabe? Nossa, super apoio. Obrigada, Marcelo, você entra. Obrigada. E assim, isso de você vivenciar o inglês, você... Porque assim, no Brasil eu fiz cursos, só que não entrava na minha cabeça. A gente não pratica, né? Não pratica. E é só lá duas horinhas por semana. Você não tem a experiência em contato, então eu e minha cabeça, minha memória é muito ruim. E além do mais, a gente fala português toda hora no Brasil. No Brasil tem como. Hoje vocês dividem casa com pessoas de outra nacionalidade? Como é que é isso? Você pratica em casa também? Eu moro numa chair house, onde os donos são australianos. Legal. E eles são maravilhosos. Maravilhosos. Eu chego e eles perguntam como foi meu dia. Ficam puxando assunto pra eu conseguir desenvolver o inglês. Eles super me ajudam, sabe? Eles te ajudam até com relação à pronúncia? Tipo, olha, procura falar. É legal, isso é legal. A gente tem uma luzinha lá na cozinha pra deixar recadinho pra todo mundo da casa. E aí eles vão lá e escrevem a palavra pra mim, como que é. Ai, como escrevi isso? Como que eu falo? E, nossa, eles são ameis. Adoro, adoro eles. E em relação a dividir sala com o pessoal de outras culturas, gente, eu acho sensacional. É, né? Eu também acho. Nossa, é muito legal. Muito legal você saber, aprender novas culturas, não só da Austrália, mas do pessoal que vem de outros países. Eu acho muito rico isso. E eu fiz muitas amizades. E falando do mico... Ah, conta um mico então pra gente. Porque a brasileira tá do dado, né? Foi ele, né? Eu acho que eu sei o que é parecido com o mundo. Eu tenho muitos amigos japoneses. E aí, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Um dia a gente combinou de sair, aí saiu eu e meu amigo brasileiro e o resto era tudo japonês. E aí eu tava atrasada, brasileira atrasada, né? Como sempre. Aí eu cheguei onde a gente tinha marcado, lá na City. Cheguei toda afobada, fui cumprimentando todo mundo. Aí eu dei um beijinho no rosto do meu amigo brasileiro. Fui dar um beijinho no rosto dos japoneses. Os japoneses japoneses. Aconteceu a mesma coisa. Gente, o que aconteceu? Aí até cai a ficha que a cultura deles. Depois a gente conversou sobre isso. Aí eu fui entender que no Japão eles não se cumprimentam com beijo, nada. E é muito engraçado. Hoje eles já me abraçam, dou beijos, já acostumaram. Você já brasileirou eles? Já brasilei eles. É, isso é uma coisa bem legal. Comigo também aconteceu, eu tenho uma amiga do Japão. E no início também ela tinha dificuldade pra abraçar. E hoje ela tá muito mais calorosa, digamos assim, tipo, mais parecida com a gente que é da América do Sul. E, ô Luiz, me diz uma coisa, como é que é? O que é mais importante, o que você mais aprendeu durante esse período que você tá aqui, na escola? Ah, além do inglês, eu aprendi que esse mundo é muito grande e quanta gente boa que tem no mundo também. Eu gostei muito das amizades que eu fiz. São todos maravilhosos aqui, Zé. E meus amigos, a gente sempre marca alguma coisa pra ir. Até que tivemos um churrasco ontem também, um churrasco bem brasileiro com picante e tudo mais. Foi bastante gente da sua sala, por exemplo, ou de outras nacionalidades? É, foi. E eu levei minha namorada lá também, né? E ela comeu picanha pela primeira vez, ela adorou. É mesmo? É muito legal isso. E essa coisa legal, assim, de você aprender como tem gente diferente, mas tem gente igual no mundo todo, que você consegue fazer amizade fácil, porque não é porque ele é de uma outra cultura que você tem uma barreira de amizade, não. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi aqui na Alcélia, conviver com outras culturas. Isso aqui eu achei sensacional. E se vocês pudessem mandar um recado pra quem tá nos assistindo agora, com relação ao intercâmbio, qual o tipo de conselho que vocês dariam pra essas pessoas antes de virem pra cá? Vem. Porque você cresce como pessoa. Não tenha medo, venha. Dá um friozinho na barriga, especialmente no avião, mas... Mas venha. Porque você cresce como pessoa aqui, você... No Brasil, por exemplo, trabalho aqui, eu trabalho lavando louça. No Brasil, eu nunca imaginei que eu ia lavar uma louça na minha vida. E aqui eu chego lá lavando louça de muita gente. Então aqui a gente aprende a ter muita humildade. A qualidade de vida aqui é muito grande, como eu falei. No Brasil, a gente tem aquela coisa de você ter que estudar pra trabalhar. Aqui você estuda, trabalha, mas você tem que tirar um tempo pra você curtir a praia, você tem que curtir onde você tá. Se isso aqui é um paraíso, não adianta você só ficar trancado dentro de casa ou só não trabalhando, pensando em dinheiro, pensando em dinheiro. E você tem que estudar e curtir um pouco da vida, ter qualidade de vida. Ah, bacana. E qual o tipo de conselho que você pode dar pra quem tá... Bem também, gente. Bem também. Eu, assim, eu cresci muito, sabe? Eu falo assim pra minha família, eu acho que eu sou capaz de tudo agora. A gente tinha muitos medos, a gente tinha a cabeça muito fechada lá no Brasil, sabe? E depois que você veio pra cá, que você... Gente, o mundo é muito mais, muito mais que isso, sabe? Essa experiência é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Sensacional, não tem palavras. Você também, Luiz, qual o tipo de conselho que você poderia dar pra quem tá assistindo a gente aqui no canal da Austrana Center? Isso mesmo. Venha, venha, não perde tempo. Tenha sempre coragem, arrisque, porque é realmente uma experiência muito boa. É realmente uma coisa muito nova pra mim viver longe de casa, longe do Brasil. Ter que falar mais inglês que português no seu dia a dia e saber se virar. Você cresce, você madurece, você vê como o mundo é grande, você vê... É difícil descrever, mas venha, venha, aproveite... E seja feliz, né? Seja feliz. Que é mais importante de tudo. Seja feliz. Bom, quero agradecer a presença de vocês, obrigado pelo bate-papo. Eu acho que a ideia desse vídeo é ajudar quem tá nos assistindo a ter mais ou menos uma ideia do que acontece aqui na vida de um estudante brasileiro, né? E é justamente isso. Eu também, eu tomei aquela dose de coragem, deixei a família que não foi fácil e vim pra cá também buscar outras coisas, novos conhecimentos, aprender uma nova língua, enfim. Eu quero agradecer ao Australian Center por proporcionar mais uma gravação aqui do Conversa de Intercambista. Lembrando que você pode deixar aqui os seus comentários, dicas, sugestões, reclamações. Se inscreva no canal, acompanhe a gente. Até o próximo Conversa de Intercambista. Então, tamo junto, vem com a gente, vem com a C. Uhul! 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 A CIDADE NO BRASIL